Boa tarde galera, onde eu estou? Torre de TV no meio do coração do Brasil. Vim aqui filmar para vocês um pequeno vídeo mostrando um dos pontos turísticos de Brasília. Em pleno dia de terça-feira, 31 de janeiro de 2017. Daniel funda o estádio Mané Garrincha. O dia está agradável, está limpo, está quente, mas estou aqui prestigiando essa paisagem no centro de Brasília. Olha o congresso lá no fundo. Onde é os governantes, não sabe se é governante ou se é ladronantes. Porque ali tem todo tipo de gente. A vista aqui é bem bonita. Do Planalto Central de Brasília. Agora eu vou pegar um elevador ali para subir não sei quantos metros para cima. Depois eu informo. Prontinho. Chegamos. 75 metros de altura. Olha o Mané Garrincha. Conseguzubos de Brasília. E aí E aí E aí E aí Parque da cidade aqui ao fundo, Nicolândia Centeparque, um parque de diversões, ali no fundo está um centro de conversões Eulisses Guimarães. Aqueles prédios lá, se não estiver enganado, é o Guaraljo. Não, Taguatinga, Taguatinga, isso mesmo. É, Taguatinga, KEPTG, se não estiver enganado, ela vai pra lá. A feirinha, é um shopping, é feira popular da Torre de Televisão. Aqui é o centro de Brasília. Coloca o Paraná, vai lá atrás. Aqui tem história. Cadê o aeroporto? É alto, senhores. Banco Central ali, ó. Onde está o nosso dinheiro. Banco Central, aquele prédio maior. E um pouquinho à esquerda é a matriz da Caixa Econômica Federal. Bem aqui, ó. A matriz aqui na pontinha do meu dedo. E banco Central aqui. E a ponte JK lá no fundo. Ó, o avião decolando lá, mas não pega não. Aeroporto... É bem aqui, ó. O aeroporto, bem aqui nesse branco aqui é o aeroporto. E aí, ó. E aí, ó. O aeroporto ou á everybody. Ó.